Salve, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje, no nosso vídeo Escócia Assombrada, parte 2, nós vamos falar um pouco sobre o castelo de Edimburgo, que é considerado, então, o cartão postal da Escócia e que é um local onde foi palco de muitas batalhas, muitas mortes violentas. É um local que guarda, realmente, muitos sentimentos marcantes de pessoas que perderam a sua vida dentro do próprio castelo, quanto também na frente dele, porque ali na colina de Castle Hill, onde ele fica, também eram utilizadas estacas para que as bruxas, as supostas bruxas, fossem queimadas na frente desse local. Então, realmente, sentimentos ali aterrorizantes passaram por ali e, segundo relatos, ainda existem, ainda esses espíritos não conseguiram sair desse passado aonde eles ficaram presos. Esse castelo, ele é até hoje considerado um dos 10 lugares mais assombrados do mundo e ele é muito utilizado por pesquisadores para que eles possam, então, captar algo sobrenatural e muitas dessas pesquisas relataram que sim, através ali dos seus equipamentos de última geração, foi captado, realmente, que algo sobrenatural vive dentro daquelas paredes. Vocês ficaram curiosos para saber um pouquinho mais sobre o castelo de Edimburgo e as suas famosas masmorras? Então, eu peço que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo e que, se gostarem, por favor, deixem seu like, se inscrevam no nosso canal, que isso é muito importante para o nosso trabalho. Eu sou Bruna Oliveira e sejam todos bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Vlad, solta a vinheta! Então, pessoal, o castelo de Edimburgo ele é considerado, como eu já falei para vocês, um dos 10 lugares mais assombrados do mundo, sem falar que ele é um símbolo muito bem preservado da Escócia medieval. Ele é um castelo que data ali, ele tem seções ali que datam de 900 anos atrás e histórias misteriosas é o que não faltam nesse lugar. Para vocês terem uma ideia, esse castelo, segundo os arqueólogos, a região ali, o terreno desse castelo, ele já era habitado há cerca de 850 anos antes de Cristo e a sua estrutura foi construída em cima de um vulcão extinto. A parte mais antiga ali do castelo de Edimburgo é a Capela de Santa Margarida, que data ali do início do século XII, podendo ser ainda mais antiga devido ali à sua história. Um fato muito interessante envolvendo o nome dessa capela se refere ao fato de Santa Margarida ter sido rainha da Escócia. Ela foi casada com o rei Malcom III, tá, pessoal? Essa rainha, ela era descrita por muitos como uma mulher muito bondosa, doce, muito religiosa também, educada e extremamente bela. Ela é relatada como uma mulher que possui uma beleza muito rara, tá? Ela teria, inclusive, conseguido melhorar a educação e os modos do próprio rei, que era considerada um homem muito bruto, né, em suas atitudes ali e muito sem modos também, né? Essa rainha, segundo a história conta, ela morreu no castelo mesmo, no dia de Edimburgo, no dia 16 de novembro de 1093, tá? Aos 48 anos de idade, é vítima de uma doença já pré-existente, mas que foi severamente agravada aí pela tristeza por causa da morte do seu marido, que faleceu três dias antes, dizimado em um ataque ao castelo de Alvique, tá? Um dos seus três filhos também teria sido capturado nesse mesmo dia e preso nas masmorras ali do castelo de Alvique, tá? A rainha, que já estava muito debilitada, ela teria até então suplicado ali ao rei para que ele não comandasse esse ataque, né, esse cerco, esse castelo, mas ela não foi ouvida e ele acabou sendo, então, morto nesse dia, tá? E devido a todo esse sofrimento ali causado pela morte do marido, né, que ela amava bastante, segundo os relatos, acabou, então, a depressão acabou prejudicando ainda mais a sua saúde, a sua imunidade provavelmente ali despencou e ela acabou falecendo, tá? Devido a sua bondade, ela foi canonizada pelo Papa Inocêncio IV entre os anos ali de 1250 e 1251, tá? Então, assim, pessoal, essa é uma das primeiras histórias envolvendo sofrimento nesse local, tá? Esse castelo, ele é tão misterioso que, inclusive, ele tem uma outra parte que instiga ainda mais a imaginação, que são passagens secretas, tá, dentro desse castelo e também túneis, né, os subterrâneos ali, não são as caves de Edimburgo, são túneis do próprio castelo. Esses túneis, eles têm, em média, ali, dois quilômetros de distância e eles levam o castelo de Edimburgo a ter uma ligação direta com outro palácio, tá? Esse palácio, ele também tem bastante histórias sobrenaturais envolvendo ele, mas nós não vamos falar sobre isso hoje, que é o palácio de Holyrood House. Acredito que é mais ou menos assim a pronúncia, tá, pessoal? Até desculpem se eu não estou falando da forma correta. Esse castelo de Edimburgo, ele tem, então, essa passagem, tá, de dois quilômetros e ali é relatado muitas histórias envolvendo gemidos, sussurros, devido aos prisioneiros que tentavam fugir das masmorras e passavam ali por esses túneis na tentativa de sair na principal via da cidade de Edimburgo, que é a Royal Miley, tá? O castelo, ele já serviu de fortaleza militar no século XII, ele abrigou ali, né, abrigou os prisioneiros, os soldados das guerras napoleônicas, inclusive da Primeira Guerra Mundial. E muitos desses soldados, eles foram presos, torturados e mortos dentro dessas prisões. Porque tem as prisões militares, que eu vou mostrar aqui a foto pra vocês, mas também tem as masmorras, né, que eram ainda, os calabouços, que eram locais ainda mais precários, lugares ali extremamente úmidos, né, então os prisioneiros ali de guerra, muitas vezes eles já eram jogados ali dentro, muito feridos, muito machucados, inclusive tem fotos também que eu vou mostrar pra vocês, das portas que são originais dessas prisões e dá pra ver ali que elas eram marcadas por algum tipo de pedra, algum tipo de arma que talvez eles tivessem, pregos, né, onde eles deixavam ali mensagens, então essas portas, elas são originais da época e ainda apresentam essas imagens que realmente demonstram um período em que as pessoas ficaram presas ali dentro, tá. Os relatos de aparições envolvendo o castelo de Edimburgo são tantos que uma equipe, né, já comentei sobre essa equipe no primeiro vídeo da Escócia Assombrada parte 1 que falamos ali sobre as caves, né, de Edimburgo, o castelo também foi pesquisado pelo professor Richard Wiseman, é um professor muito bem conceituado, um psicólogo que ele é especialista em assuntos paranormais, ele é considerado um cético, mas que até agora também não conseguiu provar que não existe essas presenças espirituais nesses locais de Edimburgo, porque os próprios equipamentos que ele leva junto com os seus voluntários que 50% desses voluntários que fizeram essa análise do castelo eram cerca de 240 voluntários, 50% seriam de céticos, tá. E foi essa porcentagem que mais relatou presenças, que mais relatou ali sensações diferentes, inclusive captadas nesses aparelhos de última geração que eles levaram, que era câmera infravermelha, termômetros especiais, aparelhos que captavam vozes, então essa parte que era cética foi a que mais sentiu esse tipo de presença, o que tornou a pesquisa ainda mais válida para esse professor, porque a intenção dele era provar se pessoas que tinham muito medo poderiam imaginar essas situações, mas na verdade foi o contrário, as pessoas que não acreditavam foi que sentiram mais essas presenças. E esses relatos onde essa equipe pesquisou e também foi passado por outras pessoas que eram turistas, as masmorras são os locais onde mais apresentam esse tipo de atividade paranormal. As masmorras, os túneis ali, os subterrâneos do castelo e uma parte também muito diferenciada que é um cemitério de cães, tá. Nesse castelo tem uma parte separada onde eles fizeram uma homenagem aos cães soldados que participaram dessas batalhas e que morreram ali bravamente nessas disputas. Então, esse cemitério também é relatado como um lugar onde tem muita atividade paranormal. Tem pessoas que já falaram que viram uma espécie de um animal, uma figura espectral, mas que se assemelha muito a um cachorro. E latidos são escutados nos túneis e também próximos desse cemitério. Então, também há esse tipo de situação comentada ali que, inclusive, os cães que estão enterrados ali também de alguma forma continuariam ligados a esse castelo na mesma posição de defesa e de ataque contra os prisioneiros. Então, é muito escutado esses latidos e as pessoas vão procurar para ver se de repente tem algum cão ali dentro do castelo e nada é encontrado. Outras sensações que foram captadas por essa equipe de pesquisa de Richard Wiseman e também por turistas que passaram por ali são muito relatadas como sensações de queda brusca na temperatura, mas assim, não é uma queda comum. É como se a temperatura congelasse, assim, como se o ambiente estivesse congelado, inclusive a respiração dessas pessoas ficariam até comprometidas pelo ar ser muito frio. Isso foi constatado pelos termômetros que a equipe desse professor utilizou para fazer então essa análise. Outra sensação também muito colocada, muito relatada são sensações de queimadura no braço, puxões de roupa, tem pessoas que inclusive já sofreram quedas, arranhões, eu vou mostrar aqui a foto para vocês, tem pessoas que já relataram que foram inclusive arranhadas nesses passeios, é relatado latidos de cães, gemidos, sussurros, principalmente na parte da masmorra, ali dizem que o ambiente é muito gelado e que até os mais céticos ficam com medo de entrar nesse local. Outras sensações descritas também são náuseas, falta de ar, taquicardia, sensação de presença muito próxima, como se tivesse alguém muito próximo ali a eles, encarando ali frente a frente, mas que eles não conseguiriam ver. Então, essas são as sensações descritas ali pelo pessoal e como eu já falei, a maioria eram céticos. Outra equipe também, pessoal, que teve nesse castelo foi a equipe do Most Hunted, é uma equipe que foi gravar ali uma live no ano de 2009, um programa que era ou é ainda, não sei, exibido pela BBC. Eles fizeram um especial de Halloween no ano de 2006 e duas pessoas da equipe passaram muito mal. Um dos cinegrafistas desmaiou repentinamente, ele não se sentiu bem e apagou, ele caiu. Quando ele acordou, ele falou que teve uma sensação de presença muito forte, uma sensação de inquietude, falta de ar e ele disse que ele apagou, ele não viu mais nada, acordou muito trêmulo, se sentindo muito mal e associou algum efeito sobrenatural. Assim que esse cinegrafista caiu, o outro colega dele sentiu uma dor nas costas, como se ele tivesse sido cortado, ele pediu para um dos outros amigos da equipe analisar as costas dele e ali foi detectado arranhões. Eu vou deixar aqui a foto para vocês, essa foto foi divulgada pelo próprio canal da BBC, foi comprovado que essa foto não teve nenhum tipo de manipulação, que não era nenhuma maquiagem feita no corpo dele e que ele sofreu esse arranhão. A equipe toda, mesmo já sendo muito acostumada a lidar com esse tipo de evento, ficou muito assustada porque envolveu um efeito poltergastro muito violento e a equipe ficou, terminaram a matéria, mas todos muito apreensivos ali com a situação. São fatos que foram relatados por pessoas que trabalham com isso e que mesmo assim ficaram muito assustadas devido à violência em que foram recebidas, digamos assim, por essa força ali, uma força sobrenatural que eles não conseguiram captar a olho nu, mas conseguiram captar vozes através desses equipamentos que eles levaram. São equipamentos de última geração onde eles conseguiram captar por várias horas vozes bem legíveis, passando para eles ali inclusive algumas informações, mas a maioria eram sussurros, eram gemidos, eram vozes dizendo que eram para eles saírem dali, vozes muito abafadas e que foram confirmadas por essa equipe de pesquisadores como sendo um contato sobrenatural. Uma das histórias mais conhecidas envolvendo o castelo de Edimburgo foi a queima das bruxas, entre aspas, porque naquela época teve na Escócia, não só na Escócia, mas em outros países, era muito comum as mulheres serem queimadas como bruxas na fogueira. Comum porque era uma época sem leis, onde as pessoas lançavam boatos ali e se o rei acreditasse, essas pessoas acabavam sendo executadas dessa forma tão brutal. Uma forma que realmente a violência desse tipo de morte é algo indescritível, uma pessoa ser queimada viva na fogueira por coisas que algumas pessoas eram condenadas por crimes comprovados, essas mulheres, mas a maioria ali, eles estimam cerca de 300 mulheres, mas tem pessoas ali, pesquisadores que falam que pode ter chegado um número muito maior se aproximando a 2 mil mulheres mortas na fogueira. Elas eram empaladas na frente do castelo de Edimburgo e ali era feito esse espetáculo para muitos assistirem. Uma dessas bruxas, consideradas bruxas mais famosas da história é Janet Douglas. Janet Douglas é conhecida também como Lady Glames porque ela morava no castelo de Glames ou castelo de Glames como alguns falam também. Essa mulher ela foi executada viva ali, ela estava viva quando ela foi queimada por um motivo associado ao rei da Escócia chamado James V. Janet Douglas ela era irmã de Archibaldi o sexto conde de Angus que era padrasto do rei e a convivência do rei James V com o padrasto era péssima chegou um ponto ali que o Archibaldi o tio no caso o irmão da Janet ele mandou prender o James rei James V porque ele não era rei ainda a convivência deles não era boa e essa prisão teria acrescentado um ódio muito forte então assim que ele se tornou rei James V ele quis se vingar a qualquer preço do padrasto mas ele não quis se vingar diretamente nele ele bolou um plano maquiavélico um plano monstruoso para afetar as pessoas que ele mais gostava e a Janet teria sido então a primeira vítima então assim pessoal o rei o rei James V ele teria entre aspas aceitado uma denúncia contra a Janet onde ela foi acusada de conspiração bruxaria e também de assassinato do seu primeiro marido John Lyon sexto Lorde de Glemes que morreu envenenado em 17 de setembro de 1528 porém na época que o John morreu o caso foi dado como arquivado e a Janet estava livre de qualquer suspeita casando mais tarde em 1532 com Archibald Campbell foi fácil para o rei James V prender Janet mas não foi fácil condená-la devido ao fato dela ser uma pessoa muito querida pelo povo então segundo a história James V teria torturado cruelmente os criados e familiares da Janet para que eles confessassem esses crimes de Janet então conseguindo essas confissões a Janet ela foi jogada nas masmorras ali do castelo de Edimburgo junto com o seu marido o Archibald Campbell porque o tio dela também era Archibald mas o segundo esposo dela também se chamava Archibald Campbell eles teriam sido então jogados nessas masmorras de Edimburgo só que o Archibald ele conseguiu fugir conta a história que ele esfaqueou dois dos soldados que faziam guarda da onde ele estava porque ele estava numa cela e a Janet estava em outra eles não ficaram juntos então ele conseguiu ali uma arma a gente não sabe que tipo de arma era provavelmente algo improvisado ali de próprio dentro do dos calabouços ele acabou então esfaqueando com um objeto cortante ali esses dois soldados ele pegou puxou esses dois soldados conseguiu matar eles antes de matar eles abriram a porta ali para ele e ele logo em seguida ele incendiou os corpos desses guardas ele teria então saído de uma forma muito desesperada acabou chamando a atenção dos demais e ele acabou sendo preso poucas horas depois que ele saiu que ele tentou sair ele pelos túneis desse castelo ele acabou sendo puxado novamente ali para essas masmorras e poucas horas depois então ele foi assassinado ali dentro e a Janity com todo aquele desespero imagina o que que essa mulher não sentiu na época presa até então injustamente seu filho também estava sendo preso torturado o restante da sua família passando por inúmeras humilhações o marido também desesperado onde ela viu ou provavelmente ela deve ter escutado a morte dele que não deve ter sido uma morte rápida ali dentro daquele local então imagina o sofrimento que essa mulher não passou ali dentro vendo a família dela sendo dizimada e ela já sabia que seria queimada na fogueira poucas horas depois que o marido dela foi morto ela também foi arrastada para a frente do castelo de Edimburgo foi amarrada nessa nesse poste digamos assim de madeira esse poste foi construído no dia da própria morte dela então os funcionários ali que trabalhavam para o rei construíram ela viu a construção do próprio cenário de morte sabendo que ela iria ser queimada ali então ela foi arrastada poucas horas depois que o marido faleceu e a cena mais triste gente dessa história é que o filho dela que estava preso na masmorra ele foi obrigado a assistir a execução da mãe então esse filho também de 16 anos somente foi arrastado para as ameias do castelo que é aquela parte para quem não sabe são aquelas frestas em cima daquela muralha ele foi colocado ali e forçado a assistir a morte da mãe eu não sei que fim esse menino teve eu não sei se ele foi morto se ele se matou o que aconteceu pesquisei alguma coisa mas eu não consegui achar nada muito concreto um site diz uma coisa um site diz outro então se vocês tiverem alguma notícia a respeito do filho de Janet um dos filhos dela porque ela tinha mais o que aconteceu também com esse menino se vocês souberem de algo por favor deixem aqui nos comentários assim que Janet foi executada poucos dias depois os próprios soldados do castelo de Edimburgo eles começaram a relatar aparições de uma mulher de cinza com características físicas muito parecidas com a da Janet essa aparição ela não só acontece no castelo de Edimburgo que é onde ela foi queimada mas também no castelo de Glemes que era onde ela foi capturada onde ela residia então há esses relatos que essa mulher de cinza ela aparece de uma forma onde o vestido dela é muito esvoaçante ele fica flutuando no ar com essa tonalidade acinzentada e que ela teria um pavor muito assustador no rosto dela então ela sofreu muito antes de morrer ela foi muito humilhada então esse sentimento de sofrimento dizem que ele é transparecido na expressão do rosto dessa figura espectral que aparece nesses castelos e que é associado a Janet Douglas é o famoso fantasma da dama de cinza ou da dama cinzenta como ela é conhecida muitas pessoas também falam que ela teria essa tonalidade no seu espectro por causa das cinzas em que ela se tornou ela foi queimada disse que ela enfim né gente imagina uma pessoa queima um dedo já é uma dor ali absurda agora imagina a pessoa ser queimada viva naquela forma ali tão cruel outra situação também envolvendo relatos do sobrenatural envolvendo a Janet é que dizem que ali no local onde próximo onde ela foi queimada ainda algumas noites é escutado o barulho de estacas que seria então os próprios funcionários os homens do rei estacando essa madeira essas batidas de martelo então ainda são escutadas naquela região então assim também pessoal uma outra situação envolvendo as caves de Edimburgo foram relatadas inclusive foram fotografadas por pessoas que visitaram esse local uma dessas pessoas se chama Emma Surgenor se eu não me engano essa foto ela é de 2011 a Emma ela foi visitar as caves de Edimburgo junto com a irmã dela Lauren e elas fotografaram então a princípio elas conseguiram captar a imagem de um fantasma que foi denominado como O Vigia se vocês observarem na foto que eu vou mostrar agora pra vocês a Lauren ela tirou essa foto visando pegar bem aquela parte ali do túnel e a direita vocês vão ver que tem uma moça ali encostada na porta encostada na parede essa moça é a Emma então se vocês observarem atrás da Emma foi captada essa figura que aparentemente é um homem um homem alto usando botas usando uma capa longa provavelmente uma capa escura e esse homem ele está ali em posição de guarda eu pelo menos vendo essa foto consigo captar essa imagem consigo ver dessa forma e outras pessoas também analisaram ela do mesmo jeito tanto a Emma quanto a Lauren elas falaram que quando elas estavam nesse local elas não perceberam nada de diferente apenas uma queda de temperatura mas era uma queda de temperatura um pouco acentuada porque elas falaram que quando elas chegaram nesse local não estavam com essa sensação de frio intenso e que depois esse frio chegou repentinamente e também repentinamente ele saiu quando elas chegaram em casa que elas foram analisar as fotos tiradas elas perceberam essa figura a sensação de susto foi tão grande para a Emma que ela relatou que ela ficou literalmente paralisada ela deu uma crise de arrepios uma crise de calafrios ela se sentiu muito mal o medo que ela teve realmente a paralisou a Lauren já não teve esse impacto tão profundo quando viu a foto mas a Emma realmente demorou ali um tempinho para que ela conseguisse voltar ao normal passado alguns dias passado esse susto inicial ela conseguiu divulgar essa foto na rede social essa foto ela passou por algumas pesquisas ali de pessoas que trabalham com manipulação de imagem pessoas que trabalham com pesquisas paranormais e foi identificado que essa foto ela não teve nenhum tipo de manipulação que aquela imagem captada estava lá naquele momento mas fica na conclusão de cada um a Emma também relatou passado algum tempo que hoje ela se sente feliz por ter conseguido ter esse contato com o sobrenatural ela achou que jamais passaria por uma situação assim conseguiu enfrentar os medos dela e hoje ela olha para a foto de uma forma diferente não tendo mais aquela sensação de medo paralisante que ela sentiu uma outra foto também tirada nesse mesmo local foi por uma moça chamada Nick Curry a Nick ela estava nesse local visitando com uma amiga chamada Sue e essa foto que eu vou mostrar para vocês foi tirada por elas no ano de 2018 a Nick ela conta que naquele trecho naquele local ali que foi tirada essa foto ela não se sentiu muito bem ela teve uma sensação de inquietude ela ficou um pouco agoniada um pouco aflita naquele local também sentiu queda de temperatura bem significativa e convidou a amiga dela para sair dali que ela não estava se sentindo muito bem ela teve inclusive um pouquinho de falta de ar e ela disse que estava se sentindo muito agoniada muito vigiada por alguma coisa que ela não conseguia ver então ela convidou essa amiga dela para que elas pudessem sair rapidamente do local mas a amiga insistiu ainda para tirar uma foto daquele lugar também tirou a foto chegou em casa a Nick percebeu é uma figura se vocês observarem na foto é como se fosse uma névoa é uma figura bem parecida ali com o famoso fantasma como geralmente os fantasmas são desenhados e são descritos que é uma forma ali de névoa se vocês observarem aparece aparece nessa foto essa figura também foi feito pesquisas nessa fotografia e não foi encontrado nenhum tipo de manipulação então fica aí na avaliação de cada um para saber se essa foto é verdadeira ou não mas os especialistas afirmam que ela não foi mexida não tem Photoshop nessa foto uma outra situação também pessoal bem marcante envolvendo o cemitério de Grafjars envolvendo especificamente o mausoléu de George Mackenzie a respeito de um exorcista que devido a tantos relatos ali de poltergeist envolvendo esse local no ano de 2000 esse homem chamado Colin Grancy ele foi fazer um ritual de exorcismo nesse local junto com a equipe dele ele já era uma pessoa que era até então acostumado a fazer esse tipo de trabalho mas a situação que ocorreu com ele foi relatada pelos membros da equipe dele ele foi fazer esse ritual nesse local e ele não se sentiu bem ele começou a transpirar ele começou a ter falta de ar taquicardia até que ele falou para alguns membros que ele não conseguiria ficar ali porque ele estava visualizando espíritos muito atormentados espíritos que estavam com bastante ódio no olhar ele disse que aquele tipo de situação era muito forte para ele enfrentar e ele não conseguiu passar por aquilo ali ele deu uma crise de pânico ele saiu correndo e ele foi encontrado dias depois morto no apartamento dele esse fato ele realmente ocorreu isso é verdadeiro a princípio ele foi diagnosticado a causa da morte como um infarto mas as pessoas que trabalharam com ele falaram que isso pode ter sido algo relacionado também ao sobrenatural porque como ele era uma pessoa muito acostumada a lidar com esse tipo de situação e ele perdeu o controle daquela forma porque o que ele viu o que ele sentiu realmente foi algo muito além do que ele poderia imaginar então a morte dele é um mistério até hoje e como eu já falei anteriormente esse local ele é evitado por muitas pessoas as pessoas que moram ali próximo do cemitério eles cortam um caminho por outro lado para não passar ali na frente porque ele é considerado um local muito perigoso inclusive devido a esses relatos de violência inclusive com as próprias pessoas que estiveram ali violências supostamente causadas por um efeito poltergeist então fica também ali essa pergunta se esse cemitério ele realmente é amaldiçoado ou se isso também é um pouco fruto da imaginação das pessoas deixo aí para vocês essa pergunta também o que vocês acham se vocês souberem de mais algum caso envolvendo o cemitério de Grafjars por favor deixem aqui para a gente que vai ser um prazer completar essa história em outros vídeos outra história bem horripilante envolvendo o castelo de Edimburgo fala sobre um suposto prisioneiro que teria enlouquecido ali nas masmorras devido ao sofrimento em que foi submetido as humilhações que foi submetido ele teria enlouquecido e ele teria se colocado dentro de uma carroça uma espécie de carroça que era utilizada para recolher os dejetos que eram que eram feitos ali pelos prisioneiros então era um local muito sujo ele é descrito como um local muito sujo muitos deles morriam ali dentro pela própria sujeira pelos ratos que ali viviam então quando essa sujeira se acumulava muito eles eram obrigados a tirar esses excrementos que eram deixados ali pelos prisioneiros então havia uma espécie de uma carroça pelas pesquisas que eu fiz era uma espécie de uma carrocinha mesmo e eles acumulavam então esses dejetos e quando essa carroça estava muito cheia eles tiravam essa carroça de dentro do palácio dentro do castelo para poder colocar fora então naquele desespero que ele não aguentava mais ficar ali dentro já com a sua com a sua mente já bem insana referente a tudo isso que ele passou ele teria se colocado dentro desses dejetos teria se tampado ali no momento de distração de um dos guardas ele teria saído se colocado ali dentro e ele ficou ali por algumas horas porque ele já viu que a carroça já estava cheia então ele teria chance de sair do castelo ele fez isso na esperança de ser colocado aquilo tudo no mar ou de repente ser colocado em algum outro terreno mas ele não imaginou que aquilo ali poderia ser jogado pelo penhasco do castelo porque esse local castelo de Edimburgo que também é conhecido como Castle Rock o castelo da pedra ele foi construído em cima de um vulcão extinto então ele tem uma rocha muito grande ali embaixo dele e ele fica bem em cima de um penhasco mesmo e aconteceu isso o pessoal que era encarregado de tirar essa sujeira toda dali levou a carrocinha sem saber que ele estava ali dentro levou para a parte de trás do castelo e jogou virou essa carroça e ele acabou caindo nas pedras do castelo então ele morreu praticamente na hora porque era um local muito alto com pedras muito pontiagudas e ele acabou morrendo ali naquela situação ainda mais enfrentar aquele tipo de morte então a morte muito triste mesmo as pessoas relatam que isso aconteceu histórias que vem ali além do tempo mas que chegaram até os dias de hoje sendo relatadas como verdadeira e não como uma lenda então esse fantasma que aparece ali dentro ele seria desse homem dizem que quando é relatado a presença dele as pessoas também descrevem que o ambiente fica com cheiro fétido um cheiro muito ruim mesmo de esgoto e que esse homem ele também aparece nas ameias do castelo ali uma região mais voltada para a parte de trás que foi onde ocorreu a morte dele e que turistas já teriam levado tombos e eles falam que eles foram empurrados então teve pessoas pessoal que saíram praticamente correndo do castelo com muito medo porque perceberam que não foi ninguém que estava ali fisicamente é que teria empurrado eles então esse fantasma ele é descrito como um fantasma que tenta empurrar as pessoas e que quando ele aparece quem já é acostumado a visitar esse castelo ou que já tem uma sensibilidade maior os médiuns ali também que já identificam que ele está ali eles já saem eles nem ficam ali próximo porque se a pessoa tiver uma sensibilidade um pouco maior que seja compatível com o espírito atormentado desse homem ele acaba tendo a ser feito poltergeist isso fica na crença de cada um eu respeito a opinião de todos eu realmente acredito nisso não duvido que isso possa acontecer mas nem todo caso também é sobrenatural pode ser também fruto da imaginação das pessoas que são que tem mais medo e que acabam ficando um pouquinho ali impressionadas com a história uma ou outra história muito famosa na Escócia de um gaiteiro fantasma um gaiteiro de fole esse gaiteiro ele tem uma história ali bem interessante envolvendo os túneis do castelo conta a história que esse castelo é muito antigo né pessoal ele é muito antigo mesmo não se sabe nem exatamente quando ele foi construído então muitas histórias já aconteceram por ali coisas que a gente talvez nunca nem vai saber então esses túneis pelo que eu pesquisei eles ficaram escondidos né por um tempo até que foi descoberto por algum governante ali da época e esse gaiteiro ele foi encarregado de fazer uma varredura desse túnel e de descobrir até onde ele ia mas pra que isso fosse feito ele teria que ir pelos túneis e uma outra equipe ficaria em cima ali onde é a Royal Miley pra saber aonde então aquele túnel levaria as pessoas ali pela parte de cima só que pras pessoas que estavam em cima conseguirem saber aonde ele estava demarcando o terreno ele teria que tocar essa gaita porque a gaita de fole pra quem conhece ela tem um som bem característico um som bem alto né então as pessoas que estavam em cima os outros os outros companheiros dele saberiam aonde ele estava indo e iriam demarcando fazendo ali uma espécie de mapa e assim foi feito então esse gaiteiro ele ficou tocando a gaita e o pessoal de cima ficou trilhando o caminho junto seguindo o som só que repentinamente esse som parou parou eles esperaram um tempo como eles não escutaram mais nada eles desceram pra verificar o que estava acontecendo com o companheiro e eles não encontraram mais esse homem gente segundo a lenda né eles procuraram por esse túnel eles não conseguiram mais encontrar ele não foi encontrado nada dele nem a gaita nem roupa nem nada ele simplesmente desapareceu só que no dia seguinte o trabalho teria que continuar e quando esses colegas esses companheiros desse homem chegaram até eles ficaram bem felizes porque eles escutaram a gaita assim que eles chegaram então eles imaginaram o que que de repente ele teria caído em algum lugar e estava tocando a gaita né desceram bem felizes até então pra tentar resgatar o amigo mas assim que eles chegaram o som desapareceu e esse som começou a ser escutado por outras pessoas principalmente durante a noite e ali então eles começaram a ficar com um pouco de medo porque já sabiam que era algo sobrenatural que estava sendo que estava sendo demonstrado ter naquele local naquele local perdão então o medo começou a se espalhar e aqueles túneis eles foram evitados por um bom tempo mas até hoje séculos depois ainda é escutado o som dessa gaita muitas pessoas afirmam pessoas mais antigas na cidade pessoas que são turistas e que nem conhecem essa lenda afirmam que escutaram barulho de gaita de fola e vindo debaixo dessa via de Edimburgo que é onde passa então o túnel que liga o castelo de Edimburgo ao outro palácio tá então é uma história muito conhecida no mundo todo e que é afirmado que sim que esse gaiteiro ele se perdeu ali ou foi levado por alguma força sobrenatural ou que caiu de repente em algum espaço que não foi identificado e que ele permanece ali até hoje procurando a saída e dizem que esse som da gaita dele é algo muito melancólico diz que o som cada vez que é escutado quem ouve sente uma grande tristeza um outro fantasma que também é relatado nesse local também nos túneis de Edimburgo e nas masmorras mas dizem que ele costumava aparecer muito nos túneis tá seria de um de um menino sem cabeça tocando um tambor tá ele era um tamborista ninguém sabe a ligação desse menino com o castelo não sabe se ele já morou ali se ele trabalhou ali por que que ele aparece dessa forma mas dizem que antes das batalhas ali das guerras napoleônicas inclusive da época da primeira guerra mundial e até ali no século no século 17 século 16 aonde estava pra acontecer algum tipo de ataque contra o castelo esse tamborista era visto pelos soldados então ele é um espírito que ele aparecia pra avisar que algo ruim iria acontecer com o castelo então hoje esse espírito ele não é tão relatado mas as pessoas comentam que caso ele seja visto pode ser que seja uma mensagem que o castelo de Edimburgo vai passar por alguma nova batalha uma história que é considerada muito tenebrosa muito forte eu particularmente achei essa história muito forte ela é descrita como o jantar negro tá pessoal então assim essa história ela tem início quando James II se torna rei da Escócia com apenas sete anos por ele ser muito jovem ele tinha que ter um tutor esse tutor era um dos lordes da família Douglas do clã Douglas que era um clã muito conhecido ali na Escócia muito importante nessa época só que esse tutor ele morreu deixando então o rei no meio de uma disputa de outros clãs então esses outros clãs eles queriam ter o poder ali de serem tutores do rei porque sabem que o rei era muito jovem que teria uma grande influência e que teriam então esse poder referente ao rei e também à Escócia então o que aconteceu esse primeiro tutor ele faleceu e os outros os outros interessados para serem tutores do rei eles eram dos clãs Crichton e Livingstone esses clãs eles eram entre aspas ameaçados pela ideia de outra pessoa da família Douglas conseguir novamente ser tutor do rei então eles tinham esse medo então o que eles decidiram em uma ideia totalmente descabida esses dois clãs eles se reuniram para matar os descendentes da família Douglas que eram dois jovens irmãos esses dois jovens irmãos eles eram William e David Douglas com apenas 14 e 16 anos na época foi organizado então um jantar aonde o rei iria participar e esses dois meninos foram convidados não sei se com outros membros da família também porque eles eram praticamente crianças ou se eles foram sozinhos nas pesquisas que eu fiz isso não foi mencionado mas o que acontece eles foram então para esse jantar e jantaram ali com essas pessoas junto com o rei e no final do jantar os serviçais ali dos clãs de Lindstone e Crichton eles serviram uma bandeja eles apresentaram uma bandeja para esses dois irmãos uma bandeja de prata e quando essa bandeja foi aberta gente olha olha a perversidade tá tinha a cabeça de um touro um touro negro e assim que os irmãos perceberam isso eles levantaram porque o que que isso significava a cabeça de um touro negro na Escócia naquela época ela era um símbolo de morte então os dois irmãos já sabiam que seriam assassinados e o que que aconteceu eles foram levados para o pátio para o pátio de fora ali do castelo o rei também foi levado o rei era apenas uma criança e eles foram brutalmente brutalmente assassinados na frente do rei porque na cabeça dessas pessoas no meu ver doentias eles ali estavam eliminando qualquer possibilidade do clã Douglas conseguir serem tutores do rei então esse jantar ele aconteceu é um fato histórico muito macabro tá e foi dizem que os irmãos imagina duas crianças né sabendo que iriam morrer daquela forma então fizeram eles jantarem conversaram discutiram assuntos para no final do jantar eles serem levados para uma forma para a morte né através de uma de uma forma tão cruel tá então teve muito derramamento de sangue nesse local e as pessoas muitas pessoas dizem que ao visitar esse castelo mesmo com a beleza medieval que ele tem se sentem muito mal porque conseguem captar essas memórias essas sensações que estão entranhadas ali naquelas paredes então pessoal esses relatos que eu passei para vocês foram pesquisas que eu fiz através de vários sites ali que contam né essas histórias é se vocês souberem de mais alguma coisa envolvendo o castelo de edimburgo peço novamente por favor deixem aqui nos seus comentários se tiverem alguma foto também é onde aparece algo de estranho e vocês autorizarem claro a gente pode fazer uma continuação desse vídeo eu tenho certeza que existe muito mais histórias envolvendo o sobrenatural nesse lugar é um local que tem muitas passagens secretas é um local onde historicamente é comprovado muitas mortes imagina é na fogueira né quantas mulheres foram queimadas na fogueira muitas delas apenas por serem bonitas demais gerando ciúme nas esposas né de alguns alguns nobres mulheres que não cediam ali a opinião dos seus maridos mulheres que mexiam com ervas medicinais então essas mulheres ali foram mortas dessa forma né a maioria foi considerada inocente mas teve algumas também que eram consideradas bruxas e que faziam rituais satânicos envolvendo animais crianças então teve também casos aonde elas foram queimadas né na época foram julgadas por realmente terem provas contra elas nesse sentido tá mas é um local com muitos segredos e tenho certeza que a gente não sabe praticamente nada né que é muita coisa aconteceu por ali esse foi o nosso vídeo de hoje Escócia Assombrada parte 2 nós vamos agora também começar providenciar ali um terceiro vídeo sobre Escócia Assombrada parte 3 aonde nós vamos falar sobre o castelo de Glemes também envolvendo aí a Janet Douglas a famosa dama cinzenta tá bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje foi um prazer ter vocês aqui em minha companhia peço novamente que se gostarem né que se gostaram do vídeo deixem aí o seu joinha e se inscrevam no nosso canal porque isso é muito importante pra nós eu sou Bruna Oliveira um beijo grande pra todos e até a próxima tchau pessoal Tchau 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 Tchau